Música Olha meus amigos, deixa eu virar pra essa câmera aqui, o problema agora é lá no Detran, né? Vamos falar do Detran. Aquelas pessoas que precisaram dos serviços do Detran na última segunda-feira tiveram que voltar ontem para serem atendidas. Uma falha na rede de internet deixou o sistema do órgão fora do ar. Com isso, o Detran prorrogou o prazo para o pagamento de taxas. Vamos ver as informações com o repórter Wesley Moraes. Quem procurou os serviços do Detran na manhã desta terça-feira teve que enfrentar filas e contar com a paciência. Eu fui lá na OCA, tinha muita gente lá, eu peguei e vim pra cá, que sempre aqui é mais vaga, e cheguei hoje aqui e tá do mesmo jeito. Esse aumento tem explicação. Na segunda-feira, uma falha na rede de internet deixou o sistema do órgão fora do ar. E por causa disso, não houve atendimento ao público. Leandro tentou, mas teve que voltar pra casa. Aqui foi péssimo, aqui. Tá cheio, cheio. Dizem que não tinha como atender ontem. Era o último dia de pagar o documento da moto, nem me paguei não ontem. É hoje tentar de novo, hoje. Quais foram esses serviços prejudicados, doutora? As pessoas que procuraram renovar a sua habilitação, as pessoas que procuraram realizar o primeiro emplacamento do veículo e também a emissão de Bordeirosos pra estar renovando o licenciamento 2014. A falha afetou o atendimento do Detran em todo o estado. Segundo a direção do Departamento Estadual de Trânsito, as pessoas não serão prejudicadas por causa dessa falha no sistema. O pagamento do IPVA, por exemplo, foi prorrogado até a próxima quinta-feira. Final 6, como também a última parcela do final 6 do IPVA, a segunda parcela do IPVA final 7 e a primeira parcela do IPVA final 8. Isso pra não estar causando nenhum prejuízo pro proprietário de veículo. Era o mínimo que o Detran podia fazer, né? Aliviar a barra do contribuinte, porque não tá fácil. Lá no Detran já é ruim o atendimento em qualquer hora que você chega, porque tem muita gente. É sempre uma fila de pelo menos uma hora pra você ser atendido. Ah, pega a senha, aí pode resolver outra coisa porque demora. Aí o que que acontece? Aí esse sistema, é o bendito sistema, né? É no Detran, é no Banco do Brasil, é na Caixa Econômica, é em tudo que é serviço público que funciona em rede, de internet, aí falhou o sistema, ninguém faz nada. Tem funcionário público que só falta soltar forgos de artifício quando cai o sistema. Não são todos. Mas tem uma parcela que só falta mandar rezar uma missa agradecendo porque o sistema caiu. é gente que tá ali só pelo dinheiro. Não quer resolver problema de ninguém, fica contando as horas pra ir pra casa, sabe? A barriga crescendo, o cabelo caindo e o camarada lá. Só pelo dinheiro. Se ele puder complicar a vida do contribuinte, ele até complica. Agora, resolver problema, né? Mas, infelizmente, é do ser humano. Eu não digo nem que é só no serviço público, isso é do ser humano, que às vezes não quer enxergar a necessidade alheia, às vezes não quer cumprir com o papel de cidadão, de dar a sua colaboração mediante um salário muito bem falo. É assim, né?